Olá, pessoal! Hoje irei mostrar para vocês o Memorial da Soste, onde estão as primeiras vestes de Henri Cristo, sua milenária indumentária. Nós elaboramos este memorial com o intuito de esclarecer as pessoas leigas totalmente desinformadas sobre a história de Henri Cristo, pessoas essas que ignoram que sua trajetória foi sempre pautada por acontecimentos e revelações místicas transcendentais que deram origem a fatos reais. Para mostrar e explicar a indumentária de Henri Cristo, é fundamental esclarecer que há dois mil anos antes de ser crucificado, Henri alertara que por ocasião de seu retorno à terra, receberia de volta todos os seus pertences, conforme João capítulo 16, versículo 7 até 16, a saber, túnica, manto, sacola, sandálias. E aí inclui outros sim os mesmos atributos físicos, como a mesma face, conforme o Sudário nos revela, a mesma silhueta, a mesma voz, como está escrito em João capítulo 10, versículo 4, a mesma autoridade para, invocando o Pai, conceder-nos a bênção e nos ensinar as eternas leis do Senhor. Em setembro de 1979, em Santiago do Chile, obediente à mesma voz que o comanda desde a infância, Henri Cristo submeteu-se ao jejum ataviado nesta túnica branca, feita pela docente de filosofia chilena Berna Segura Sanches, sendo a primeira vez que jejuava, ignorava a necessidade de ingerir a água. Estando na iminência de um processo de inanição, de repente aquela voz ordenou-lhe imperativamente Levanta-te! Ao levantar, porque o sangue demorou subir a cabeça, suas mãos não lhe ampararam, seus braços não lhe sustentaram, bambearam para trás. Ao cair no chão, quebrou o nariz. A cicatriz resultante dessa queda pode ser vista até hoje. Nesse momento em que o sangue chorrava e sentia dores lancinantes, a voz disse-lhe, dessa vez mais forte e imperiosa do que nunca. As dores são necessárias, o sangue é necessário para que, quando te negarem e te reprovarem, te lembre das dores e do sangue, que é o mesmo que derramaste na cruz e obterás força para suportar as agruras da reprovação que te espera. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Senhor e Deus e tu és o meu primogênito, o mesmo Cristo que crucificara. O Altíssimo revelou-lhe como se na tela de um filme, etapas de suas anteriores encarnações e o significado de sua presença na Terra. Disse-lhe o Senhor que ser Cristo não era motivo de júbilo. Ao contrário, antes de ser reconhecido e assimilado pela humanidade, em que seria reprovado, aprisionado, ultrajado, caluniado, odiado, traído e até expulso de alguns países, conforme previsto em Lucas capítulo 17, versículos 25 a 35. Tudo isso seria necessário para que conhecesse bem a índole de seus contemporâneos. Quinze anos antes de encontrar o Henri Cristo, Berta Segura Sanches adquiriu um manto de lã pura na cor natural no interior do Chile. Quando o Henri fez o jejum, já vestido com sua inseparável túnica, estava frio e então Berta entregou-lhe este manto, dizendo, Maestro, vó extrafraçada. Henri partiu do Chile, ataviado, na túnica branca, continuou sua peregrinação pela América Latina, consciente de sua realidade transcendental e de sua missão de estabelecer na Terra o Reino de Deus. Em Lima, no Peru, no Hotel Savoy, recebeu de uma benemérita um forro de seda. Em fevereiro de 1980, quando Henri Cristo esteve aqui em Brasília pela primeira vez, o líder de uma comunidade de sênios obsequiou-lhe um par de sandálias. Como é possível observar, uma delas foi remendada, porque o Altíssimo determinara que Henri deveria portar esta rústica sandália até subir no altar da Catedral de Belém, do Pará, em 28 de fevereiro de 1982. Henri Cristo continuou sua peregrinação rumo à América Central. No Panamá, conheceu Helena Delin, proprietária do Telux, que mais tarde, nos Alpes do Coronado e São José da Costa Rica, do OURI ou Baudrier, Henri percorreu todos os países da América Latina, banido dos Estados Unidos, seguiu em direção à Europa. Após falar ao povo nas praças públicas de diversos países europeus, foi expulso da Inglaterra em direção à França, onde permaneceu por sete meses. Um ano após o jejum da revelação de sua identidade em Montaterre, na França, o Senhor mostrou a Henri que a cor real de seu manto há dois mil anos era rouge ecclesiastique, ou seja, vermelho escarlate. Após várias tentativas em vão de tingi-lo, porque todos invariavelmente diziam que a lã em contato com o calor iria encolher. Só em Bergerac encontrou uma septuagenária, dona de uma tinturaria, que se prontificou e finalmente conseguiu tingir o manto. Quando estava em Marseille, na França, Henri teve a revelação do pai de que era chegado o momento de possuir a sacola, na mesma medida da que Judas Iscariotes carregava há dois mil anos. A história da confecção da sacola pode ser vista na mensagem a milenária indumentária de Henri Cristo em nossos sites oficiais gêmeos henricristo.org.br e henricristo.net. Declarada a pátria da Antilleville, na França, regressou ao Brasil em 1981. Com esta túnica, Henri Cristo percorreu todas as capitais e principais cidades brasileiras, falando ao povo nas praças públicas, praticou o revolucionário ato libertário no interior da Catedral, em Belém do Pará, em 28 de fevereiro de 1982. Nesse momento histórico, a Igreja Romana foi declarada proscrita pelo Altíssimo e, nessa ocasião, foi instituído o Reino de Deus na Terra, formalizado pela Solstice, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Acusado pelo clero de vandalismo, profanação e insanidade mental, Henri Cristo foi detido e conduzido ao presídio São José, onde permaneceu durante 15 dias distribuindo bênçãos aos que vinham em sua presença, inclusive aos policiais, carcereiros e jornalistas, e saiu sem depender de advogados. Nesse período, foi analisado por uma junta psiquiátrica. Faça a incapacidade de enquadrá-lo nos parâmetros convencionais da psiquiatria, resignaram-se os doutores em qualificá-lo de superdotado. Veja fotos e jornais de Belém que noticiaram este impactante momento em nossos sites oficiais gêmeos, henricristo.org.br e henricristo.net, outros sim no livro Despertador Explosivo, volume 1. Para complementar a indumentária de Henricristo, em 1993, em Antonina, Paraná, Henricristo recebeu a ordem do pai de usar a coroa, cravada de espinhos, simbolizando a reprovação de seus contemporâneos, conforme Lucas capítulo 17, versículos 25 a 35, onde consta a seguinte profecia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos tempos de Noé, assim será também quando vier o Filho do Homem. Mais tarde, a coroa de Henricristo foi tingida de branco, simbolizando a paz e a luz, e os espinhos foram removidos como sinal de que está se findando o período da reprovação do Filho de Deus. Por ordem de seu Pai, Senhor e Deus, Henrique esteve no Vaticano, em 24 de setembro de 1983, a fim de proferir a sentença de extinção da proscrita Madonna do Apocalipse, capítulo 17. Eis suas palavras. Esta árvore enferma tem que secar, ela não dá bons frutos. Seque, árvore enferma, seque, seque, para que a boa árvore que eu plantei visseje e me dê, e aos meus filhos, os frutos que tu me negas. A boa árvore que o Senhor se referira é a Solst, nova ordem mística nascida por ocasião do iconoclasta libertário ato revolucionário, em 28 de fevereiro de 1982. Enquanto aguardava na pensão libertia o momento da partida, o Senhor conduziu a janela e mostrou-lhe, na calada da noite, Roma adormecida. Quando os fadigados monumentos e edifícios esboçavam falar das glórias do passado, talvez na intenção de impressionar o Filho de Deus, para sufocar a falsa magia que ilude os ingênuos visitantes, o Senhor disse Dorme, Roma, dorme o teu sono profundo, mergulhada no marasmo letárgico da fuga ao peso da tua consciência, encharcada no sangue de meus servos que te enviei, e que tu, ó Roma, queimaste na fogueira de tuas paixões desmedidas e assassinas, no cumprimento do pacto que perpetraste com os súditos de Satanás. Dorme, Roma, teu sono de evasor, enquanto em meu filho te visito como um ladrão por causa de tua traição, quando pactuaste com os usurpadores de meu reino de luz. Mas ai de ti, Roma, quando te acordares será tarde, tarde demais, te verás transformada em ruína e o teu orgulho se transformará em gemido de dor, tua ostentação e pedantismo em miséria e fome, tuas estátuas enganadoras cairão em pedaços sobre ti e sobre teus filhos, que são herdeiros de tua luxúria, de teus crimes e de teus pecados. E agonizando, moribunda, espreitarás vagamente, sem forças para reagir à minha devastadora justiça e a vibrante e inexorável manifestação ocasionada pelo látego do meu verdugo anjo, que, ao tocar sua trombeta, anunciará o esplendor e a glória de meu filho, quando ele virá a ti, não por ti, mas para recolher de tuas desprezíveis entranhas os que permaneceram fiéis à minha lei e são dignos de meu reino de luz. Se você apreciou o conteúdo deste vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e que o Senhor o inspire e ilumine. Até sempre!